Estamos terminando a leitura e estudo do livro de Hebreus. Paulo conclui com orientações bem práticas. Ele fala sobre o amor. Devemos amar uns aos outros. Devemos amar aos estranhos, aos prisioneiros. Devemos amar ao nosso cônjuge. E não devemos amar o dinheiro. Ao contrário, devemos estar satisfeitos com o que temos. E não andar desesperados querendo ter mais e mais e mais. Afinal de contas, Deus promete que sempre estará conosco. E sempre será o nosso auxiliador. O apóstolo Paulo também diz que devemos honrar e seguir as orientações dos líderes espirituais da igreja. Os bons líderes são modelos e eles recebem a autoridade de Deus. Devemos orar pelos líderes, pedindo que Deus conduza a vida deles, a família deles. Paulo também nos lembra que Cristo é o nosso pastor. Cristo nos salvou e Ele nos permite crescer a cada dia. E se Ele é o nosso pastor, nós devemos ser ovelhas dEle. E devemos estar dispostos a sofrer como Ele e por Ele. E eu quero destacar o versículo 14. Esta terra onde nós moramos, este lugar onde vivemos, não é definitivo. Por isso, não devemos nos acostumar, ainda que tenhamos uma vida boa. O nosso lar, o nosso verdadeiro lar, está sendo preparado e devemos sonhar com Ele. Amigo e amiga, este mundo não é o nosso lar. Tudo que temos e vemos, um dia acabará. E quando tudo isso acabar, começará a eternidade de autêntica felicidade para aqueles que fizeram de Deus o primeiro e o mais importante de sua vida. Eu quero orar sobre isso com você. Pode ser? Querido Deus, obrigado pela leitura do livro de Hebreus. Obrigado por nos lembrar que há um lar que nos espera. Queremos nos preparar. Em nome de Jesus. Amém.